Alô galera no meu canal, se inscreva e deixe seu like, olha o que eu encontrei aqui Uma iguana, filhote de camaleão, verdinho, na cor do mato, filhote de camaleão aí, a barriga tá cheia E aí quem gostou aí se inscreva no nosso canal aí e deixe seu like Ele é manso, aí ó Quem gostou aí deixe seu comentário aí ó Firmou um filhotezinho de camaleão aqui, as costas ainda tá Aqui não, nada nada aqui tem um mês de nascido mais ou menos Quem gostou aí se inscreva no nosso canal aí, deixe seu comentário aí, seu like Valeu Deixe seu comentário aí, seu like aí, valeu Deus abençoe a todos aí Abraço Pessoal, vou fazer Vou soltar ele aqui Soltar ele aqui no pé de Madacaru Olha ele aqui no pé da pouca Olha ele aqui no pé de barriga Tá show o do que tem que ler E aí Tá só de boa aí ó Vai embora quem gostou aí se inscreva no nosso canal aí valeu um abraço aí falou